O que é o Antônio Lombinho? Fala moleque doido! Olha aquele lá de lá, que bacana! Isso é massa! É bonito, não é água? É perifúria, mas é bonito! E aí, rapaz! Eu tô travando a mão só se eu sou de mão de bosta! Aí compra ovo! Não tem dinheiro! Eu filmava com a mão pra poder filmar em cima de moto! Isso aqui é mão de troqueiro, rapaz! É mais fácil ele quebrar aqui, eu espremendo, do que ele caiu! É mais fácil cair em cima da moto, esfregar no chão e o celular tá intacto! Isso aqui é mão de troqueiro, rapaz! Filmar a queda todinha? Uh, moleque doido! Rápido, que nem o ônibus! É um barco! Fala para o médico! Ah, gente, rapaz! É um barco! É um barco! Tá carinho! Fala pra mim! É barquinho tem dentro do brejo É barquinho Não tem tanto aqui pro pessoal caminhar né, dá pra calar aqui pra pescar É barquinho Vim de baixa aqui Dá uma linhada Uma linhada boa lá em baixo De noite é bem comum Se bem que esse lado aqui não é fundo Não tem barco Não tem barco Não tem barco Tem que ir pra pescar Tem que ir pra pescar mas é na ilha Ilha Canela Ilha da Canela Olha Olha 22 e 24 Olha Cuidado com os que vem de quatro Dormiu Raul? Nós estamos chegando já ó Estamos chegando lá no boteco do seu pai Vai montar um barzinho não foi? É a sua casa Casa Cabrita Casa Ribeiro Casa 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 velha Nada ela é novinha zero bala É a primeira locação Vindo de lá pra cá Como não me lembro qual foi a cidade na passão Eu vi que foi uma Scania Um cavalo branco Uma branca Só um cavalo pra vender A gente vê que é antigo Ah quando ele tava vindo? É Fecha atenção não Vovô se passar naquela ponte Vem pra minha casa entendeu? Entendi Nós passamos na ponte então estamos indo pra sua casa então né Que legal meu garoto Essa aqui é a Orla West Orla Vila Tá vendo lotes Tá vendo lotes quitados O foda de comprar um lote aqui é pra construir Hã? O foda de comprar um lote aqui é pra construir Não é não Acha material fácil Não é achar material né Você vim de Brasília pra poder construir Brasília 1.80 quilômetros vindo por aqui ó E aí Pai da Descabotu E aí